Música Seja bem-vindo ao curso de Inglês Instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Meu nome é Clarissa Barros e eu sou professora dessa matéria. Hoje no nosso tópico a gente vai falar sobre técnicas de compreensão e leitura de texto. E a gente vai falar especificamente sobre a técnica de Selective Reading, que é a leitura seletiva. Então vamos entender o que significa Selective Reading. Selective Reading, também chamado de leitura seletiva, é a técnica onde, na qual você seleciona trechos onde deseja encontrar uma determinada informação. Ou seja, você não lê o texto na sua integridade, você simplesmente foca naquilo aonde está especificamente a informação que você deseja e faz uma leitura mais detalhada. Além das palavras-chave, você também usa palavras cognatas, ou seja, aquelas palavras que parecem em inglês e têm a mesma semelhança no português. E também o vocabulário essencial para encontrar esses trechos. E assim deixar sua compreensão bem mais eficiente, bem mais tranquila para você entender o texto. Outro exemplo seria procurar os fatores que provocam uma chuva ácida, certo? Então, por exemplo, em um texto sobre esse assunto, esse texto poderia ter as causas, as consequências e também como evitá-lo. Mas você rapidamente leria o texto e selecionaria a informação que desejasse encontrando os demais. Então vamos colocar em prática como se faz a leitura seletiva ou Selective Reading. Então vamos imaginar que você quer informações sobre as qualificações de TST. Quais são as qualidades, quais são as qualificações necessárias para se tornar um técnico de segurança do trabalho. Olha só isso daqui, eu vou te dar dois minutinhos para você dar uma olhadinha. Você tem esse panfletinho de duas folhinhas falando sobre Duties and Responsibilities of a Safety Officer. Então, aqui no nosso título você já entende que você vai falar sobre as obrigações e as responsabilidades de um técnico de segurança do trabalho, certo? Então vamos lá. Qualifications of Safety Officer. Então as qualificações que são necessárias, você vai encontrar deste lado do folheto, certo? Então você vai ter o S01, o S03, o S02 e o S04, que são as qualificações necessárias para que você se torne, dentro daquele país, um técnico de segurança do trabalho, certo? E aí você vai fazer a sua leitura mais embasada, mais focada nesse lado aqui do panfletinho, certo? Então isso que significa Selective Reading. Você faz a leitura seletiva daquilo que você realmente necessita e não faz a leitura na integralidade. Não vai perder o seu tempo, certo? Fazendo a tradução de todo o panfleto. Mas sim daquela partezinha que faz mais sentido para você ou que você tem mais necessidade daquele momento, certo? Então é isso pessoal, a leitura seletiva é uma estratégia que consiste em seleção e leitura de um ou mais parágrafos em que podemos encontrar o assunto ou a informação desejada. E nesse parágrafo a gente coloca todas as outras técnicas de leitura em ação, como Skimming, Scanning e Prediction. As informações mais importantes devem ser encontradas na leitura de títulos, subtítulos e outras sentenças e partes relevantes do texto. Como a gente fez aqui na primeira parte, a gente primeiro fez a leitura do título e dos subtítulos para entender aonde é que estava a informação que eu precisava naquele momento para fazer uma leitura mais aprofundada. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Meu muito obrigada. Thank you. Tchau. 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 Tchau.